Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo você também deve estar se perguntando, poxa o Felipe está sumido, faz um tempão que ele não gravou um vídeo sobre papos. E eu falei que eu ia gravar, ia voltar, ativa, mas muita coisa continua acontecendo. A minha vida é uma montanha-russa em que infelizmente eu não tenho controle nenhum dela e as coisas simplesmente vão acontecendo. Hoje é um papo talvez um pouco mais triste, talvez não, com certeza um pouco mais triste. Infelizmente a minha mãe veio a falecer essa semana, eu já chorei o que eu tinha que chorar. Então eu acho que, eu não sei, a verdade é que eu não sei o que eu devo achar, o que eu quero achar, o que eu deveria estar achando. Foi muito, foi muito do nada, foi algo que eu não estava esperando. E acho que parte da vida é isso, uma coisa que você não espera, ela simplesmente acontece e você tem que continuar. Porque não tem como parar para você se adaptar e depois continuar. Você tem que continuar a sua vida, não normalmente, mas se adaptando enquanto o trem ainda está andando. Ele não faz a parada, ele não faz. Eu não sei como me expressar muito bem com as pessoas, eu não sou um cara que fica conversando sobre sentimentos ou sobre o que eu estou pensando ou sentindo. Então eu não falei muito. Essa semana foi uma semana que eu menos falei na minha vida inteira, porque foi um silêncio atrás de silêncio. Tentando compreender, exatamente, muitas pessoas quando acontece algo do tipo, culpam algo maior, culpam Deus ou seja lá o que a pessoa acredita. E eu não sou um cara religioso, minha mãe era muito religiosa, mas eu nunca fui. Mas é diferente você não ter religiosidade, você não ir numa igreja ou você não ir em algum outro lugar e você ter fé. É diferente, são duas coisas diferentes. Eu acho que eu sou um cara com uma fé pequena, mas eu não sou um cara que vai falar que Deus não existe e que quem acredita é idiota e um monte de outra coisa. Que eu já ouvi de algumas pessoas próximas a mim também que não acreditam. Só que eu nunca fui o cara que vai julgar. E se eu estiver num ambiente que a pessoa está rezando, eu vou rezar. Se ela for evangélica ou católica, eu vou respeitar. Já recentemente eu fiz uma viagem e na viagem o pessoal que estava no carro comigo fez uma oração antes de ir e eu fiquei em silêncio, entendeu? Eu até falei amém no final por respeito também. Cresci em lar evangélico, né, desde pequeno em igreja evangélica, só que eu sempre dormi. E eu acho que talvez essa foi a maior decepção pra minha mãe comigo, que eu nunca fui um cara de religião, né. Também nem muito de ferro, né, talvez. Pelo meu jeito muito piadista de ser, muito engraçado é foda, né. Tô julgando que eu sou o cara mais engraçado do mundo. Mas um cara de fazer muita piada, ela sempre ficava muito brava comigo pra fazer essas piadas. Mas ela sempre entendia que eu não estava falando sério quando eu fazia as piadas. Eu não estava julgando a religião dela com as minhas piadas. Ela sempre foi com o intuito de divertir e fazer uma graça, entende? Muito controverso você culpar a sua divindade quando acontece algo que você não queria na sua vida. Porque se você segue isso e acredita nisso, você tem que entender que tem um plano maior pra você, pra todos no final, entende? Isso é um cara que não segue nada te falando. E você culpar Deus ou qualquer outra divindade que seja por um ato que acontece na vida é a única certeza que nós temos. É a morte, é clichê falar isso, mas é a única certeza que nós temos. Independente de qualquer coisa, a morte é a única coisa que vem pra todos. Você não decide quando ela vai vir, como vai ser. Eu fico feliz em saber que a minha mãe não sofreu na hora de partir dessa pra melhor. E se no final de tudo a religião dela for a correta, né? Eu sei que ela tá no paraíso hoje em dia com as ruas de ouro, portões de ouro, outra coisa que ela me contava. E eu fingia que prestava atenção. Tô gravando esse vídeo aqui também, porque eu acho que eu sempre me expressei melhor falando sozinho do que qualquer coisa. Eu sei que eu não tô falando sozinho agora, porque se você tá vendo esse vídeo, você tá conversando comigo, que é a ideia desse quadro aqui, que é o papo. Mas eu sempre me expressei melhor quando eu estava sozinho, comigo mesmo. Talvez seja um defeito meu, talvez eu devesse falar mais com as pessoas. Eu sei que desabafar é muito importante, porque eu já estive em um âmbito, em algum local que uma pessoa teve que desabafar, ela desabafou comigo e isso melhorou muito. Não é uma ajuda psicológica, mas ser ouvido todo mundo gosta, né? Mesmo eu não tendo esse hábito ou essa vontade de querer falar sobre os meus sentimentos, A forma de vídeo foi sempre a única maneira que eu tive de expressar exatamente. Eu estou muito triste, muito chateado. Tô tentando não transparecer no vídeo. Eu fiquei essa semana inteira em casa, nem trabalhei. E também o pessoal do trabalho também foi muito compreensível. Eles vieram no velório, deram um apoio gigantesco. Um apoio, eu acho que às vezes até mais do que eu merecia. Mas teve todo esse suporte e eu estou pronto pra voltar a minha rotina agora, depois desse tempinho que eu parei. E eu queria falar também um pouco sobre esse tempo que eu tive, que é um tempo que você também tem que ter. Sendo você um líder ou um trabalhador ou qualquer coisa no âmbito de trabalho, às vezes a gente foca demais em trabalhar. E eu digo isso porque na semana que minha mãe partiu, eu estava muito focado no trabalho, eu fiz uma viagem e ela me mandou uma mensagem. E eu não respondi porque eu pensei, quando eu chegar em casa, eu respondo. Eu cheguei em casa, eu não respondi. No dia seguinte, eu esqueci e eu fui trabalhar novamente na empresa. Foi quando eu recebi a notícia que ela foi internada e eu falei, amanhã eu visito ela. Infelizmente o amanhã não chegou pra todo mundo, né? E aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Pensando que eu poderia ter visto ela uma última vez. Eu poderia ter respondido. Eu até respondi ela quando eu fiquei sabendo que ela foi internada. Só que ela nunca chegou a ver a mensagem, que ela já não estava consciente desde cedo no dia, né? E então, essa semana que eu passei, eu valorizei muito a minha família. Que estava muito afastada, a gente não se via há muito tempo. E foi um tempo de qualidade que eu separei pra organizar tanto a minha vida quanto o meu relacionamento com os meus familiares ali. Principalmente com a minha mulher, com o meu filho. E foi um tempo que eu percebi que eu estava focado demais no trabalho. E não estou dizendo que não é pra você focar no seu trabalho, porque o trabalho edifica qualquer ser humano. E você deve dar o melhor de si em qualquer âmbito de trabalho que você estiver. Só que você também tem que separar um tempo pra sua família. Que é o que te edifica no seu lar. Que é aquilo que te mantém nos trilhos. Independente de qual seja o formato da sua família, entendeu? Não interessa se o seu filho é um gato, se é um cachorro, se é um periquito, qualquer coisa. Você tem que valorizar as pessoas que estão à sua volta. E eu fico muito feliz em saber que enquanto a minha mãe estava viva, eu valorizei ela todo o tempo. Tudo o tempo. Eu não cumpri com tudo que ela queria pra mim. Como no quesito religioso, eu não ter entregado tudo que ela queria. Eu construí uma família, eu construí a minha casa, né? Não com as minhas próprias mãos. Olha que pedreiro foda. Mas eu conquistei minha independência. Deixei ela orgulhosa com isso. Todo dia honrando com os meus compromissos. Tanto no meu trabalho, quanto com a minha família. Que são coisas fundamentais. Eu falo agora pra você valorizar essas pessoas. Eu sei que é clichê falar isso. Muita gente fala isso. Só que a frase que você valoriza só quando você perde é muito real. Eu dei a sorte de não ter acontecido isso com a minha mãe. Só que a minha avó, eu não falava com ela fazia cinco meses. E a minha mãe, ela foi embora do nada. Com cinquenta anos de idade. A minha avó já é de idade. Ela já não tá nas melhores. E ela poderia ter partido sem eu ter dado o valor dela. Por uma briga boba. Eu passei cinco meses sem ver a minha avó. Foram cinco meses aí com questão de orgulho. Eu quebrei. Graças a Deus ou destino ou o que seja. Eu quebrei esse orgulho. Voltei a falar com ela. E pretendo não me afastar dela nunca mais. Porque a gente nunca vai saber quando que a hora vai chegar do próximo. Então se você tá trabalhando e tá deixando um pouco a sua família de lado. Porque é normal, isso acontece às vezes quando a gente foca demais em algo. Mas saiba organizar o seu tempo. Saiba dar valor às pessoas que dão ao seu volto. A separar um tempo de qualidade pra eles. Nem tudo precisa ser focado em trabalho, em fazer dinheiro. Eu sei que o Brasil é meio merda. E se você não der 100% de você, talvez você não chegue a lugar nenhum. E mesmo você dando 100%, às vezes você fica com a sensação de que você não vai chegar a lugar nenhum. Mas o trabalho edifica. E valorizar a sua família também te edifica. Seja qual seja o formato da sua família. Hoje em dia existem muitos formatos de família. A gente sabe disso. E eu falo isso pra todos. E em geral mesmo. Que é importante a gente ter esse tempo de qualidade. Fazer alguma atividade. Entendeu? Eu queria agradecer também a todo mundo do trabalho que me mandou mensagem. Me deu um suporte nesse período. Que infelizmente todos vamos passar um dia. É algo constante na vida. Esse sentimento. Ele vem e vai pra todos. Não é algo que a gente possa evitar. Mas é algo que a gente pode passar de uma forma mais leve. De uma forma mais tranquila. Quando a gente aceita o fato que é assim que funciona. Eu amava minha mãe. Eu amo a minha mãe. E eu tenho certeza que ela está num lugar que é confortável pra ela. E é compensador. Ela é uma pessoa incrível. E eu devo muito a ela. Sei que a gente teve algumas brigas durante a vida. Só que é normal você discordar de alguém em algum momento. Só que se teve alguém que me deu suporte foi ela. Até com as minhas ideias mais idiotas. Ela sempre me apoiou. Até mesmo com o canal aqui do YouTube. Que ela nunca viu um vídeo. Mas ela sempre apoiou quando eu falava que eu precisava sair de casa 11 horas da noite pra gravar algo pro NST. Ela nunca me brecou. Por assim dizer, né? Com a gíria. Ela nunca me desmotivou com algo que eu realmente acreditava. E isso é muito importante. Ter alguém que te motiva. Assim, ter alguém que te levanta pra vida. Te prepara. E quando você perde, parece que tá faltando algo. E é difícil a ficha cair. No primeiro dia eu tava só pensando que era um pesadelo. Tanto que quando eu recebi a notícia eu fiquei sem reação. Porque não é algo que você espera. Você não consegue acreditar. Mas acontece. Com todo mundo. Mas a vida continua. E a gente precisa. Dar continuidade a ela. Não sendo a mesma coisa. Mas se adaptando. Pra sempre, na minha vida inteira. Até o meu último dia vai ser o marco. O dia que minha mãe faleceu. E todo ano vai ser provavelmente a mesma coisa com a lembrança. Desse patítico dia. Da reação dos familiares, dos amigos dela. Porque ela também era um ser humano. É difícil pensar que a sua mãe não é só a sua mãe. Então eu vi amigas dela lá. Familiares dela que não tem tanto vínculo comigo. Mas eu aceitei. E a gente precisa continuar. Não é pra sofrer todo dia. A tristeza continua ali no fundo. Mas a gente precisa passar por ela. E dar continuidade. Esse foi um papo mais sentimental da minha parte. Eu queria falar um pouco no vídeo sobre isso. Sobre mãe. Valorize a sua mãe. Seu pai. Sua avó. Quem que seja que criou você. Essa figura materna. Valorize ela. Valorize a pessoa. Que vai estar sempre te apoiando ali. Independente das suas ações. Ela vai sempre te amar. É isso gente. Muito obrigado. E até o próximo papo. Que eu não sei quando vai ser. Valeu.